Música Hora de cuidar dos nossos bichinhos de estimação Aqui direto da Bicho Mania E hoje a nossa matéria é com a doutora Lise E nós vamos falar sobre profilaxia geral Quando a gente fala em profilaxia A gente sempre lembra daquela dentária, não é doutora? É, não O que é profilaxia geral? Na verdade a gente fala profilaxia no sentido amplo da palavra De evitar doenças, né? O que a gente precisa para manter a saúde do animal em dia? E aí a gente coloca nesse pacote As vacinas, né? As pessoas têm muitas dúvidas, às vezes, em quais vacinas o animal precisa tomar Qual a frequência, né? E muitas pessoas acham até que é desnecessário Quando o bichinho não sai muito de casa Pensam que não precisa da vacina É, precisa Precisa, precisa Porque assim, uma ida ao pet para tomar banho O animal está sujeito a ficar doente, né? Existem doenças que são transmitidas pelo ar Por exemplo, a gripe canina ou tosse dos canis O cachorinho do lado está tossindo Aquele que não está vacinado tem uma chance maior de se contaminar Claro, a gente sabe que nenhuma vacina é 100% Assim como é para a gente Mas a chance de um animal imunizado adoecer é muito menor Ela é fundamental Ela é fundamental Principalmente até para aquelas doenças mais graves, não é? É Que as pessoas nem sabem, às vezes, que existem Sim, é A gente trabalha As vacinas que são, assim Que a gente faz quando é filhote, que é polivalente Às vezes as pessoas não sabem que precisa de reforço Isso também é bem importante Aquela vacina que o bebezinho toma Quando é pequenininho, né? Que são três doses Ela precisa de reforço A gente faz um reforço anual Que é para manter o título de anticorpos E a antirrábica também entra junto aí Fazendo uma dose por ano Muita gente pergunta também Ah, não precisa fazer antirrábica Porque a doença está erradicada Não é bem assim, né? A gente sabe que em outros estados E aqui até menos, mesmo no interior Tem casos de raiva Então é importante para o controle da doença Que a gente continue vacinando Doutora, assim, ó Eu tenho os meus cãezinhos Todo mundo sabe que eu sou muito cachorreira E pra mim, essa questão da vacina Ela é uma tranquilidade Porque eu não me lembro da vacina Mas a bicho mania me lembra Quando eu tenho que dar a vacina Vocês têm essa relação com os clientes de vocês? Sim, a gente tem um sistema De lembrar o cliente na hora que tem que dar a vacina Sim, as vacinas ficam arquivadas no sistema É importante, então, vacina Vermífugo, né? Todo mundo pergunta Ah, mas tomou vermífugo há três meses atrás Precisa repetir? É o que eu sempre digo Vermífugo não é tratamento Hoje tu toma o vermífugo Se o cachorrinho for amanhã Depois de amanhã na pracinha E entrar em contato com fezes contaminadas Ele pode se contaminar de novo Realmente, a gente tem assim A gente que estendeu o tapete vermelho Pra bicho mania Pra os profissionais dela Porque eles passam muita confiança Muita segurança E eles têm muita capacitação profissional Então isso deixa a gente tranquilo, né? Como lá do Dom Filho A bicho mania fica aqui na Dom Pedro II Com a esquina, com a Cristóvão Colombo E atende 24 horas É isso aí, 24 horas Então pra qualquer emergência A bicho mania está sempre a postos Pra nós clientes